Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Olá, Miquel Carreira e Laura Figueireda têm motivos de sobra para celebrar, pois anunciaram com grande emoção o nascimento do seu filho, Gabriel. Compartilhando a notícia com todos os que os acompanham, a antiga apresentadora expressou a sua felicidade ao revelar que Babé já está nos seus braços. Na imagem partilhada pela família e na maternidade, pode ver-se Gabriel rodeado de amor pelos pais e pela irmã mais velha, Beatriz. A alegria do casal é evidente e o facto de Beatriz agora ser a irmã mais velha do pequeno Gabriel acrescenta ainda mais felicidade à família. Além disso, Gabriel é o neto mais novo do famoso Tony Carreira. Apesar de terem partilhado uma foto de Babé, Miquel e Laura não divulgaram muitos detalhes sobre o nascimento do pequeno, sobre o dia e o peso do Babé. No entanto, eles asseguram a todos que mãe e criança estão bem. Este é um momento de grande felicidade para o plan Carreira. No início deste ano, David e Carolina tornaram-se pais de Lucas e agora com o nascimento de Gabriel, a alegria e o humor continuam a florescer na família. Os Carreira estão radiantes com a chegada desses novos membros e os fãs estão ansiosos para acompanhar o crescimento dos pequenos Lucas e Gabriel, bem como da irmã mais velha de Gabriel, Beatriz, desejando-lhes uma vida repleta de saúde, amor e felicidade. Muito obrigada por assistir!